Salto 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 Sofra 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 Fiume 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 Vista 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 Drotten 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 Aceita 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 A A A A A Em Ninguém 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 Deslizar Feliz 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 Salto Salto Sofra Sofra Filme Filme Vista Vista Derrota Derrota Aceita Aceita A A A Ninguém 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 Deslizar Deslizar Feliz Feliz Língua 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 Espaço 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 Hábito 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 Física 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 Lindo 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio. Droga. 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 Movimento. 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 Tozinho. 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 Maneira. 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 Língua. Língua. Espaço. Espaço. Hábito. 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 Física. Física. Lindo. Lindo. Um negócio. Um negócio. Droga. 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 Dozinho. Voz. Movimento. Tozinho. Palzinho Palzinho Maneira Maneira Cheveiro 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 Adulto 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 Quando 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 Que diz respeito Que diz respeito Que diz respeito Que diz respeito Examinar 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 Pousada 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 Algum Lugaz Algum Lugaz Algum Lugaz Algum Lugaz Algum Lugaz Mastiga-se 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 Juventude 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 Vizinho 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 Chveiro 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 Adulto 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 Quando 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 Que diz respeito Que diz respeito Que diz respeito Examinar 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 Pousada 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 Algum Lugaz Algum Lugaz Algum Lugaz Mastiga-se 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 Crescer Riqueza 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 Em dobro Em dobro Em dobro Poder 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 Sentindo-me 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 Carpinteiro 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 Relativo 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 Diligente 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 Acidente 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 Personalizadas Personalizadas Cresceres Riqueza Em dobro Poder Sentindo-me Carpinteiro Carpinteiro Relativo Relativo Diligente Diligente Acidente Acidente Personalizadas Personalizadas Salário 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 Concha 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 Campo 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 Falkon 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 Culpa 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 Morte 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 Auto Embrojo Embrojo Embrolho Embrojo Estrutura Apesar 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 Imposto 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 Salário Concha Concha Campo Campo Foco Foco Culpa Culpa Morto Morto Embrulho Embrulho Estrutura 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 Apesar 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 Imposto 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 Lacuna 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 Tampa 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 Resposta 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 Perdoar 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 vela sociedade 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 animado 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 exercício 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 prazo 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 Lacuna Lacuna Tampa Tampa Resposta Resposta Perdoar Perdoar Muito Muito Vela Vela Sociedade Sociedade Animado Animado Exercício Exercício Prazo Prazo Júnior 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 Verdade 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 Informat 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 Informar Plano 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 Librar 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 Rocha 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 Até 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 A personagem A personagem A personagem A personagem Eologiu 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 Elogio Salve 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 Júnior Júnior Verdade Verdade Informares Informares Plano Plano Deliberares Deliberares Rocha Rocha Até Até Personagem 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 Elogio 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 Salve Salve Equilibrar 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 União 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 Classificação 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 Região 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 Reclamar 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 Inimigos Inimigo 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 Exemplo 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 Ganho 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 Uniform 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 Diminuir 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 Equilibrar Equilibrar União União Classificação 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 Região Região Reclamar 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 Inimigo 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 Exemplo 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 Ganho Ganho Uniform Uniform Diminuir 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 Ladra-o 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 Imagina 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 Educavo 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 Multidão 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 Lama 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 Troca 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 Amgrontar 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 Marca 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 Bocejar 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 Brigo 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 Ladra 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 Imagina Imagina Educado Educado Multidão 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 Lama 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 Troca Troca Amgrontar 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 marca marca Bocejar 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 Perigo Perigo Dobra 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 Cru 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 Em 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 Faz 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 Depressivo 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 Faculdade 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 Propriedade 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 PROPRIEDAD TRIBUNAL 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 PROMESSA 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 ÂNGULO 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 DOBRA DOBRA CRU CRU EM EM FAZ FAZ DEPRESSIVO 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 FACULDADE 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 PROPRIEDAD 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 TRIBUNAL 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 PROMESSA 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 ÂNGULO 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 PROMESSA PESSA PESSA CYBONEZE 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 NHA Unha 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 Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Predires 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 Pó 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 Repetires 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 Brilho 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 Sair 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 Talvez 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 Peça Peça Cibonete 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 Unha Unha Confiar em Confiar em Perderes Pó Perderes Pó Pó Repetires 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 Brilho Brilho Sair Sair Talvez Talvez Capítulo 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 Horrón 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 Futuro 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 Levantar 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 Arco 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 Perfeito 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 Lavanderia 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 Ninho 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 Dobrar 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 Reduzir 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 Capítulo Capítulo Horror 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 A futuro A futuro A futuro Levantar 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 Arco 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 Perfeito 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 Lavanderia 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 Ninho 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 Dobrar 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 Reduzir Reduzir Surdo 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 Escopo 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 Grande Grandes 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 lorra como um ouro fundo vermelho 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 servir 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 líquido prêmio 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 Surdo Surdo Escópio Escópio Grande Grande Importam Honra Honra Com um ouro Com um ouro Fundo Fundo Vermelho Vermelho Servir Servir Prémio Prémio Compartilhar 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 Alma 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 Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Inteligente 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 Torção 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 Respiração 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 Dívida 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 Importante 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 Já 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 Compartilhar Compartilhar Alma Alma Muito pequeno Muito pequeno Inteligente Inteligente Torção Torção Respiração Respiração Dívida Dívida Importante Importante Já Já Documento Documento Casamento 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 Ilha 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 Pele 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 Estômago 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 Voz 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 Escalar 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 Frase 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 Capitão 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 Nenhum. 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 Casamento. Casamento. Ilha. Ilha. Pele. Pele. Estômago. Estômago. Voz. Voz. Escalar. Escalar. Frase. Frase. Capitão. Capitão. Admitem. Admitem. Nenhum. 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 Grosso. 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 Complicado 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 Mordida 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 Estúpido 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 Operar 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 Confortável 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 Comunidade 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 Luta 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 Dour 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 Masculino 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 Grosso Grosso Comunidade 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 Operar Operar Confortável Confortável Comunidade Comunidade Luta Luta Dor Dor Masculino Masculino Coção 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 Tender 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 Gesto 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 Proteger Acordado Polo 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 Hospedeiro 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 Falhou 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 Além disso Além disso Além disso Além disso Além disso Conquistar 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 Gesto Proteger Proteger Acordado Acordado Polo Polo Hospedeiro Hospedeiro Falhou Falhou Além disso Além disso Conquistar Conquistar Querida 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 Especialmente 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 Tiro 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 Propósito 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 Começar 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 Nível 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 Continuar 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 Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de Conduzir 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 Elementar 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 Querida Querida Especialmente Especialmente Tiro Tiro Propósito 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 Começar 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 Nível Nível Continuar 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 Em vez de Em vez de Em vez de Conduzir 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 Elementar 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 Agulha 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 Transmissão 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 Planeta 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 Gigante 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 Quiloroso 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 Polo 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 Descobrir 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 Amostra 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 Picante 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 Solta 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 Agulha 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 Transmissão Transmissão Planeta Planeta Plano Planeta Polo. Descobrir. Descobrir. Amostra. Amostra. Picante. Picante. Solta. Solta. Adolescente. 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 Solidou. Solidou. Sólido. Solidou. Aposta. 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 Montanha. 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 Quadra. 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 A principal. A principal. A principal. Abi. A principal. Concurso. 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 Concurso Silêncio 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Jornal 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 Adolescente Adolescente Sólido Sólido Aposta Aposta Montanha Montanha Quadra Quadra A principal A principal Concurso Concurso Silêncio Silêncio Meio Ambiente Meio Ambiente Jornal Jornal Complexo 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 Arrumado 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 Balanço 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 Acima 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 Ferro 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 Em voz alta Em voz alta Em voz alta Em voz alta Altura 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 Sombra 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 Pertencer 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 Difícil 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 Complexo Complexo Arrumado Arrumado Balanço Balanço Acima Acima Ferro Ferro Em voz alta Em voz alta Altura Altura Sombra Sombra Pertencer Pertencer Difícil Curioso 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 Vazo 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 Aceitar 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 Impressionar Lançar Gramática 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 Vários 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Necessário 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 Vista 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 Vaso Aceitar Aceitar Impressionar Impressionar Lançar 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 Gramática Gramática Vários 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 Duas vezes Necessário Necessário Pista Pista Travesseiro 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 Cargar 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 Rabo 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 Poema 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 Prejuízo Abvençou 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 Relação 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 Forno 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 Especial 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 Travesseiro Travesseiro Carregar Carregar Rabo Rabo Poema Poema Prejuízo Prejuízo Abençoe Abençoe Relação Relação Forno Forno Culpado Culpado Especial Especial Corrigir 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 Aparecer 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 Fluxo 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 Enquanto 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 Reparar, quadro, armação, quadro, armação, quadro, armação, quadro, armação. Atrás, 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 empresa, empresa, empresa. Empresa, trimestre, 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 trimestre. Emprestar, emprestar, emprestar. Emprestar, corrigir, corrigir. Aparecer, aparecer. Fluxo, fluxo. Enquanto, enquanto. Reparar, reparar. Quadro, armação, quadro, armação. Atrás, atrás. Empresa. Empresa. Trimestre. Trimestre. Emprestar. Emprestar. Chão. 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 Justa. Justa. Justa Célula 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 Senhor 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 Recioso 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 E fronteira E fronteira E fronteira E fronteira Ordem 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 Vantagem 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 Revisão 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 Departamento 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 Chão Chão Justa Célula Célula Senhor Senhor Recioso Recioso Fronteira Fronteira Ordem Ordem Vantagem Vantagem Visão Visão Departamento Departamento Taxa 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 Pekoc 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 Farinha 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 Tal 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 Batalha 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 Educar 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 Tosse 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 Lidars 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 Clima 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 Maravilha 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 Taxa Taxa Pecoce Pecoce Farinha Farinha Tal Tal Batalha Batalha Educar Educar Tosse Tosse Lidar Lidar Clima Clima Maravilha 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 Exército 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 Lixo 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 Possivelmente 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 Cultura 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 Cunitaz 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 Melhores Milhares 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 Piloto 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 Lista Piloto 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 Enterrar Enterrar Diferente 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 Exército Lixo Lixo Possivelmente Possivelmente Cultura Cultura Conectar Conectar Melhores Melhores Piloto Piloto Lista Lista Enterrar Enterrar Diferente 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 Pot 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 Bastante 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 Universidade 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 Produzir 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 Trilho 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 Subir 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 Cerebro 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 Cansado Cansado Desafio 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 Repolho 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 Pote Pote Bastante Bastante Universidade Universidade Produzir Produzir Trilho Trilho Subir Cerebro 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 Cansado Cansado Desafio Desafio Repolho 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 Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Campanha 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 Calor 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 Exceto 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 Prática 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 Cruz 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 Entrada 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 Viz Slutario Slutari 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 Rota 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 Resultado 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 Que vale a pena? Que vale a pena? Campanha Campanha Calor Calor Exceto Exceto Prática Prática Cruz Cruz Entrada Entrada Solitário Solitário Rota Rota Resultado Resultado Aplique 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 Relaxar 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 Interesse 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 Século 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 Honesto 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 Remédio 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 História 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 Junte-se 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 Tarefa 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 Aria 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 Aplique 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 Relaxar 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 Interesse 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 Século Século Honesto 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 Remédio 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 História 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 Junte-se 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 Tarefa 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 Are Are Excelente 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 Início 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 Providenciar 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 Consultório 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 Pressione 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 Dentro Erro 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Difundido 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 Comparecer 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 Excelente 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 Início Início Providenciar 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 Consultório Consultório Pressione 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 Assim sendo. Difundido. Difundido. Comparecer. Comparecer. Desapontado. 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 Semente. 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 Lá. 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 Névoa. 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 Em outro lugar. Em outro lugar. Em outro lugar. Em outro lugar. Escravo. 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 Escravo Raiz 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 Março 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 Habilidade 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 Fio 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 Desapontado Desapontado Semiante Semiante Lá Lá Névoa Névoa Em outro lugar Em outro lugar Escravo Escravo Raiz 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 Março 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 Habilidade Habilidade istors Fio 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 Trabalhos 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 Militares 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 Ferramenta 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 Nunca 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 Milhão 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 Entre 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 Desenvolve 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 Criou Crio 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 Numeás 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 Rápido 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 Trabalhos Trabalhos Militares Militares Ferramenta Ferramenta Nunca Milhão 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 Entre Entre Desenvolve 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 Crio 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 Nomear Nomear Rápido 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 Ataque 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 Espera 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 Temperatura 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 Grau 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 Castelo 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 Solto 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 Guia 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 Seu 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 Doença 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 Ataque Ataque Espero 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 Alvorcer Alvorcer Temperatura Temperatura Grau 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 Castelo 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 Caso Castelo Caso Salto Castelo Salto Salto Guia Seu 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 Doença Coragem 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 Costumeiro 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 Fundição 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 Romântico 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 Perceber 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 AVENTURA COMPANHEIRO 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 ESTRANHO CONTATO 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 MACHUCAR 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 CORAZEM CORAZEM COSTUMEIRO COSTUMEIRO FUNDIÇÃO FUNDIÇÃO ROMANTICO 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 PERCEBER PERCEBER AVENTURA 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 COMPANHEIRO 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 ESTRANHO ESTRANHO CONTATO 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 ORGULHOSO ORGULHOSO CONTATO MACHUCAR Conversação Suceder Dividir 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 Efeito 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 Nós 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 Médio 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 Orgulhoso Orgulhoso Cego Cego Maconha Maconha Cebola Cebola Conversação Conversação Suceder Suceder Dividir 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 Efeito 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 Nós Nós Médio 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 Enganar Desajun 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 Excavação 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 Cancelar 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 Limora 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 Adicionar 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 Troc 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 Carteira 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Provista 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 Enganar Enganar Desenho 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 Demora, adicionar, adicionar, truque, truque, carteira, carteira. Desenho animado, ansioso, 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 local. Local, local, local. Apertar, 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 apertar. Manga 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 Segue 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 Oceano 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 Problema 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 Ativo 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 Escriturário 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 Arma 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 Ansioso Ansioso Local 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 Apertar 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 Manga 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 Segue 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 Oceano 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 Escriturário Escriturário Arma Arma Capaz 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 Menor 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 Explicar 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 Batida 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 Asa 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 Anunciar 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 Forma 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Solteiro 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 Rico 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 Capaz Capaz Menor Menor Explicar Explicar Batida Batida Asa 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 Anunciar 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 Forma Forma Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Solteiro 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 Rico 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 Solo 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 Igual 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 Peso 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 Despertar 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 Trabalho 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 preço real 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 preparar 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 viagem 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 valor 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 solo solo igual igual peso despertar 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 trabalho trabalho preço 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 real 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 preparar 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 viagem 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 valor 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 cintura 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 Inseto, inseto, falso, 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 tratar. Tratar, confundir, 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 confundir. Confundir, 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 confundir. Conjunto, conjunto. Conjunto, conjunto. Conjunto. Pouco. 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 Superfície. Cintura. 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 Tratar. Confundir. 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 Convidado. Conseguro. Conjunto. Pouco. Pouco. Convidado Convidado Devo 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 Decidir 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 Abaixo 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 Colina 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 Massante 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 Objetivo 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 Talento 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 Recuperar 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 Diário 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 Convidado Convidado Devo Devo Decidir Decidir Abaixo Abaixo Colina Maçante Maçante Objetivo Objetivo Talento Talento Recuperar Recuperar Diário Diário Charme 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 Proveja 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 Acho 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 Gritar 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 Caridad 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 Público 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 Natureza 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 Ansioso 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 onsioso louco 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 momento 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 Charme Charme Proveja Proveja Acho Gritar Gritar Caridade Caridade Público Público Natureza Natureza Ansioso Ansioso Louco Louco Momento Momento Experimentar 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 Marinha 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 Folha 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 Queimar 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 Dúzia 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 Média 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 Tesouro Tesouro Tesouro. Tesouro. Liberdade. 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 Expressar. 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 Básico. 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 Experimentar. Experimentar. Marinha. Marinha. Folha. Folha. Queimar. Queimar. Dúzia. Dúzia. Média. Média. Tesouro. Tesouro. Liberdade. Liberdade. Expressar. Expressar. Básico. Básico. Golpe. 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 Palácio. 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 Palácio Experiência 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 Com 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 Debaixo 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 Redação 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 Antigo 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 Reunçar 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 Juiz 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 Juajaria 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 Coalharia, joalharia, golpe, golpe, palácio, 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 experiência, experiência, com, com, de baixo, de baixo, de baixo, redação, redação, antigo, antigo, reinçar, reinçar, juiz, juiz, joalharia, joalharia, inferno, 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 trovão, 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 grosseiro, 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 todo, todo, todo mente 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 adormecido 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 alarme 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 nação 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 dúvida inferno trovão grosseiro todo mente mente adormecido adormecido alarme alarme nação retorna retorna dúvida dúvida o suficiente o suficiente o suficiente o suficiente sentido 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 guerra 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 aldeia 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 registro 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 clar ferdem termGG ferver 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 Dificilmente Aviante 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 Obedecer 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 O suficiente O suficiente Sentido Sentido Guerra Guerra Aldeia Aldeia Registro Registro De fato De fato Ferver Ferver Dificilmente Dificilmente Aviante Aviante Obedecer 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 Comunicar 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 Partida 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 Respeito 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 Multiplicar 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Ainda 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 Médico 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 Razão 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 Remover 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 Corredor 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 Comunicar Comunicar Partida Partida Respeito 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 Multiplicar 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Ainda 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 Médico 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 Razão Razão Remover 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 Trigo 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 Lógico 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 Através 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 Mobília 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 Roubar 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 Sem 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 Preguiçoso 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 Esforço 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 Templo 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 Senor 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 Lógico 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 Através 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 Mobília Mobília Roubar 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 Sem 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 Preguiçoso Preguiçoso Esforço 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 Templo 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 Senor Senor De Várias De Várias De Várias De Várias Areia 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 Facto 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 Parece 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 Significar 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 Tímido tímido presida possível 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 comércio 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 tempestade 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 consertar 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 de várias de várias areia areia facto facto parece parece significar 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 tímido tímido possível 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 comércio 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 tempestade tempestade consertar 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 padronizar 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 cidadão 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 Bate-papo 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 Amizade 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Morango 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 O O O O Costa 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 Surpresa 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 Falta 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 Padronizar 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 Cidadão Cidadão Bate-papo 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 Amizade 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 Lidar com Lidar com Lidar com Morango 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 O O Costa 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 Surpresa Surpresa Solgav 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 Lei 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 comprimido 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 deserto 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 amplo 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 em vez em vez em vez em vez líquido 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 legal 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 evitar 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 sol 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 salgado lei 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 comprimido comprimido deserto 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 amplo amplo em vez em vez em vez Ríquido Ríquido Legal Legal Evitar Evitar Soldado Tecnologia 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 Sentir 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 Competir 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 Semente 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 Funcionários 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 Graduado 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 Discutir 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 Certo 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 Aluno 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 Tecnologia Tecnologia Sentir Sentir Competir Competir Semente Semente Funcionários Funcionários Graduado Graduado Discutir Discutir Elétrico Elétrico Certo Certo Aluno 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 Aluno